Esse é o meu último long bike antes do Olímpico e eu tô morto. Então, a preparação foi bem pesada, não sei se eu vou aguentar recuperar porque foi muito pesado mesmo. Mas ou vai ser a melhor prova que eu já fiz ou vai ser uma bem sofrida, vamos ver. Fala aí, meu nome é Felipe Mendonça e esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho de como foi a minha preparação, como foi a minha última semana rumo ao meu primeiro triatlon Olímpico. Sério, o canal tá muito legal. Eu tenho uma história legal, não vou nem ser um pouco humilde de dizer que não é, minha história é muito legal. Eu perdi mais de 35kg nesses últimos 16 meses, já peguei alguns pódios no triatlon e eu quero mostrar um pouquinho dessa trajetória, principalmente como foi pra se preparar pro meu primeiro triatlon Olímpico. Então, fica até o final porque tem muita dica legal de treino, de mentalidade. Vou mostrar como que é o perrengue durante o dia da prova. Então, não perde por nada. Já se inscreve no canal, já deixa o like pra me ajudar e bora pro vídeo. Olá galera, então hoje é domingo, é o último, domingo é o dia das mães inclusive, é o último treino grande aí que eu vou ter antes de participar do meu primeiro Olímpico. E vou falar, coisa não tá fácil. Fiz meu longo de três horinhas no Swift, inclusive a bike já tá preparada pra eu fazer mais uma sessão no Swift. E faço todos os meus longos no Swift, eu vou falar isso em outro momento, mas o negócio é que essa semana foi muito pesada, foi muito punk. E ontem, não sei se vocês terem uma ideia, eu normalmente não durmo tarde, eu durmo bem cedo, umas 10 e pouquinho da noite, acordo umas 6. Ontem, eu e o Julio, a gente foi deitar umas 8 e meia, fui dormir 9, acordei 7 e 15 e ainda cansado. Isso tudo porque essa semana aí foi bem puxada em relação a treino, bem puxada mesmo. Vou mostrar depois minha planilha pra vocês, mas foi assim, todos os dias ou tiveram um volume mais alto ou foram um pouco mais intensos, ou bastante intensos. E, sendo bem sincero, faz muito tempo que eu não treinava assim, desde que eu fiz minha primeira ultramaratona, faz, sei lá, quase 7 anos atrás. E faz um ano que eu entrei no triatlon, nunca tinha pego uma sessão de treinamentos assim tão pesada. Faz um ano que eu tô no tri, daqui uma semana vai ser minha estreia no Olímpico. E, claro, esse é o meu primeiro vídeo no canal, nunca falei muito da minha experiência como triatleta. Eu vou falar isso depois num vídeo, mas eu acho que vai ser legal, vai ser interessante esse Olímpico. Eu acho que vamos ter um bom resultado aí. O volume tá legal, essa semana eu fiz mais ou menos 14 horas e meia de treino. Vou fazer, né, terminando isso daqui. Hoje eu vou fazer bike, depois tem uma sessão de corrida com tiro e vou chegar pronto. Essa semana agora é só descanso. Amanhã é 3.300 de natação e depois é só descanso, descanso ativo, né, na verdade. Descanso não tem nunca. Treino até domingo. Hoje vão ser dois treinos, né, semana que vem vai ser mais tranquilo. E aí, bora pra prova. Então, eu vou pro treino. Daqui a pouco, quando acabar, eu vou mostrar umas imagens de como eu treino rapidinho. E depois eu vou mostrar na minha planilha como é que foi essa preparação pro Olímpico e em relação à nutrição e tudo mais. Beleza? Valeu! Aqui, ó, esse vai ser o treino de hoje. Treino tranquilo em relação à bike. Uma hora entre 174 e 200 watts. Rodando a 85 a 100 RPM. Essa cadência aí eu sempre tento chegar, nunca consigo. Normalmente ficar 82, 83. Hoje eu vou ver se eu chego. Normalmente também chegar 174 watts, até 200, é tranquilo. Mas como eu tô cansado, vou ter que fazer um pouquinho de força pra chegar aí nessa cadência. E depois tem a corridinha. 7 minutos intenso, 3 minutos de trote, caminhada. Esses 7 minutos, repetir 3 vezes, né? São 30 minutos. E... putz! Isso aqui vai ser tenso. Eu vou tentar fazer mais ou menos 4 e 10, 4 e 12. Não sei se eu vou conseguir. Tô bem cansado, as pernas tão puxadas. Mas vamos tentar, né? 30 minutinhos. Bom, tá aí, ó. O treino de bike tá feito conforme ou prescrito. Então aqui, onde eu deveria manter essas duas linhas azuis, né? Esse bloco azul, onde eu deveria manter a minha potência aqui, o rosinha. Onde eu mantinha a potência, mantinha. Então deu 180 watts na média. Que era mais ou menos o que eu precisava. E a cadência só que ficou bem baixa. Agora a gente vai pra corrida. E assim, o importante que... Esse aqui não é um treino de transição, né? A transição é pra simular mais a prova mesmo. Quando você sai da bike e já vai pra corrida. Esse treino, na verdade, são dois treinos diferentes. É um de bike e um de corrida. Então dá pra dar um tempo entre eles. Se fosse de transição, já tava pedaão de macaquinho. Assim que acabasse, já colocava o treino e já saía correndo. Esse daqui eu consegui dar um tempo, comer um pouco. Peguei um intratreino, carboidrato, né? Tomei. E agora a gente vai pra... Eu vou lá pro parque, onde eu treino normalmente. É um parque bem pequeno. Tem uma pista pequena, 800 metros. Mas dá pro gasto, é bem plano. Então vamos lá. Hoje eu tentei gravar, eu correndo. Não consegui, tava correndo sozinho no parque. E aí também tava meio apressado. Tia das mães, enfim. Vou dar um resuminho de como foi a corrida, tá? Eu sempre falo pra vocês. Falei antes, na verdade. Era um pouco antes de começar a corrida. Que eu sempre uso treino. Faço treino de tiro com tendo de placa. Treino não só de tiro. Mas normalmente quando tem um pouco mais de velocidade. Por que isso? Porque isso, pra mim, tem um componente mental bem interessante. Eu sei que quando eu coloco o tênis com placa, meu corpo, eu tô dizendo pro meu corpo que eu vou fazer força. Pode funcionar. Pode não funcionar. Mas é uma forma que eu gosto de me exercitar. Eu acredito que a mente tem bastante influência sobre o nosso resultado. Eu trabalho bastante a mente. Vou falar um pouquinho mais até. Vou mostrar o treino como é que foi. E vou falar como que isso eu uso durante a prova e durante meus treinos. Então esse aqui foi o tênis que eu usei hoje. É o Alphafly. Esse daqui é um verde. Ele tem essas bolhas aqui na frente. O pessoal gosta bastante. Porque diz que ele joga pra frente. Que você sente ele pulando pra frente. Eu não sinto nada disso. Eu sinto que ele é mais rápido. Eu só sinto que eu tô mais rápido com ele. Gosto bastante. É um tênis caro. Você vai pagar no mínimo aí R$1.200. Mas eu acho que se você quer ter tempo. Se você tá disputando por tempo. Vale a pena. Normalmente esse daqui eu não vou usar na prova. O tênis que eu vou usar na prova é esse daqui. É um Vaporfly. Ele também é um da Nike. Bastante gente usa ele. Já tá até com o cadarço aqui de transição. Ele é bem rígido. Também não é flexível. E a vantagem dele é que ele é bem mais fácil de calçar. Ele é muito mais tranquilo de calçar. Eu consigo puxar bem. É diferente do Alphafly. Eu não consigo puxar tanto aqui. Ele é bem estreito. Ele é como se fosse uma meia. É engraçado sabe. Ele é bem apertado. É bem rígido pra calçar. Então por isso eu não uso ele em triatlon curto. Na verdade eu nunca fiz triatlon longa. Eu só fiz triatlon sprint. Mas eu tenho pretensão de usar ele no meu primeiro meio Iron. Que é a minha prova alvo do ano. Vai acontecer dia 11 de setembro. Mas agora no meio olímpico eu vou usar esse aqui ó. Que é o Vaporfly. Que ele é bem mais fácil de calçar. Eu já tenho bons resultados com ele. Esse daqui eu já consegui fazer 5km em 19,55 no último sprint que eu fiz. Fui primeiro na categoria. E assim. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Ele. Cara. Você coloca ele no pé. Você aperta. O ritmo. Ele responde. Vai muito mais rápido do que você imagina. Então assim. Eu estou muito satisfeito com esses tênis. Mas normalmente o tênis que eu uso. Para fazer os tênis de tiro é esse daqui ó. É um Fila. Carbon Racer. Foi um dos primeiros. Eu acho que foi o primeiro tênis brasileiro com placa de carbono. Comprei para testar. E eu gostei bastante do resultado. Eu fiz já um sprint com ele. O resultado foi bem legal. Acho que eu fiz 22 minutos e 35km. Foi mais ou menos quase uns 7 meses atrás. Então assim. É um tênis bem legal. Um tênis bom. Para quem quiser começar. Fazer. Entrar nesse mundo de tênis de placa de carbono. É bem interessante. Mas não é esse o papo. Uma hora eu vou falar mais sobre eles. O que eu quero mostrar para vocês hoje. São os treinos e os treinos que me levaram a preparação para esse Olímpico. Vai ser daqui 7 dias. Exatamente 7 dias. Vai ser no dia 15 de maio. Então eu vou pegar minha planilha. Aqui eu vou mostrar o treino de hoje. Alguns treinos que eu considero que foram bastante pegados. Que foram assim bem importantes para levar essa preparação. E para eu estar me sentindo confiante e preparado para a prova. Então vamos aqui para o computador. E vou pegar aqui ó. Eu sempre deixo para o treinador aqui um feedback de como foi a semana. Sempre deixo. Eu acho isso importante. Às vezes nunca reclamo para diminuir. Eu sempre peço para ele que foi bom. E que ele me ferrou durante a semana. Que ele pegou pesado. Mas aqui ó. Vou entrar nesse aqui de corrida. Esse aqui é o treino em pixel. Eu acho um software bem legal. Eu não conhecia antes. Eu conheci por causa da assessoria. Antes eu usava o treinos. Mas isso daí faz muito tempo né. E aqui está o meu treino de hoje. Eu vou colocar somente aqui o meu pace. Então aqui ó. O treino que começou com o aquecimento bem tranquilo. 5,30. 5,20. E aí logo eu parto para o primeiro tiro. E o que eu fiz aqui? O que eu pensei durante esse treino? Lá no meu primeiro olímpico. O meu objetivo na corrida. São 10 quilômetros. Depois de pedalar 40 e nadar 1,5. Eu pensei que talvez 4,10. 4,12 é um ritmo que eu consiga aguentar. Foi esse o ritmo que eu fiz na minha primeira meia maratona. Depois que eu voltei a correr. Depois que eu comecei a fazer treatum. Estou fazendo treatum há um ano. Vou contar a história depois. Mas eu acredito que 4,10, 4,12 seja um ritmo que eu acredito que seja relativamente tranquilo. Eu manter nessa prova de 10 quilômetros dentro do treatum. Então aqui o primeiro tiro eu tentei manter nessa média. 4,10 aqui ó. Então comecei aqui 4,5. 4,12. Na média ficou mais ou menos 4,11. 4,12. E eu fiquei bem satisfeito. Normalmente o primeiro tiro eu não aperto muito. Eu deixo ele bem tranquilo. Eu gosto de sentir meu corpo. Eu gosto de sentir o que está acontecendo no dia. E aí eu vou me preparar por segundo. Aqui teve um intervalo de caminhada. Descanso ativo com caminhada. Não era correndo 3 minutos. Um descanso bem grande. E aí eu estava me sentindo bem já para o segundo. E aí eu fui para o segundo ó. Segundo tiro tentar manter os 4,10. Dessa vez eu senti que dava para apertar um pouco. E realmente ó. A maior parte do tempo eu passei esse peixe abaixo. 4,10. Eu fiz mais ou menos 4,8. 4,9 na média do relógio. E aí fui por terceiro tiro. Terceiro tiro eu percebi que eu estava muito bem. E eu gosto sempre de apertar nos últimos tiros. E isso tem um motivo bastante importante em relação à preparação mental para a prova. A primeira é que quando eu aperto bastante no último tiro. Normalmente a gente já está cansado. Já está de saco cheio. Quer acabar logo o treino. Já está com as pernas pesadas e tal. Mas isso tem um componente importante. Que você vai estar se sentindo assim na prova. Provavelmente você vai estar até mais cansado durante a prova. E se você consegue imprimir um ritmo legal durante esse momento. Significa que a chance de você conseguir replicar talvez não com o mesmo ritmo. Durante a prova seja grande. Então eu gosto de apertar bem no último tiro. E foi o que eu fiz aqui. Eu saí já. É uma reta lá que eu treino. Eu saí sem pensar muito no pace. Eu saí já os 20 primeiros segundos. Eu não olhei o pace. Quando eu olhei eu estava abaixo de 3,59, 4. Falei, bom, tá bom. Então vamos tentar manter 3,59, 4 até o final. E foi o que aconteceu. Na média eu acredito que deu. Eu tenho que olhar no garminho uns 3,57. E por que eu acho isso importante além das pernas cansadas? Eu gosto muito de lembrar como eu me senti durante esses tiros. Eu gosto de lembrar que mesmo cansado. Eu consegui fazer esse tiro num tempo bom. Então por exemplo. Quando eu estou no final de um... Quando eu estou no final de uma prova. Por exemplo, uma meia maratona no final do sprint. Eu consigo correlacionar os esforços em relação ao treino. Ou em relação às provas que eu já fiz. Então por exemplo. No último 5 km do sprint que eu fiz lá. Tinha um cara que eu queria muito passar. E eu sei que para passar ele ia precisar imprimir 3,50. 3,55. Que era o ritmo já bem apertado pelo que eu estava fazendo ali. Então eu lembrei assim. Que durante os meus treinos de tiros. Eu fiz vários treinos de 1 km. Com pace abaixo disso. Eu sabia que ia conseguir. Eu sabia que ia ser pesado. Que ia ser complicado. Mas eu consegui. Então eu lembrei que eu tinha essa capacidade. Mesma coisa na minha meia maratona. Na última meia maratona. Minha meta durante a prova foi terminar abaixo de 1,30. Então o que eu fiz? No final da prova faltando 5 km. Eu precisava correr 22 minutos os últimos 5 km. E aí eu lembrei que um dos primeiros treinos que eu fiz. Eu consegui correr nesse ritmo. Então eu lembrei que eu conseguiria fazer isso. Mesmo cansado da bike. Mesmo cansado da natação. Eu consegui. Então eu sabia que se eu quisesse. Eu tinha esse gás para correr esse ritmo. Então eu sempre vou colocando essas coisinhas. Na minha caixa de ferramentas. Então por exemplo assim. Em um momento eu estou sentindo com as pernas pesadas. Eu estou sentindo cansado. Estou no meio da prova. Então qual que é o meu foco? O meu foco é passar aquele momento da prova. E chegar nos próximos quilômetros. Chegar nos 2, 3 faltantes. E aí tirar da minha caixinha de ferramentas. Como que foi o último treino de tiro de 1 km. O último treino de tiro de 2 km. Esse daqui foi 7 minutos. Deu quase 2 km. Eu consegui. Eu terminei. Mesmo com a perna cansada. Então esses treinos de tiro. Eles são muito importantes. Fisiologicamente. Não sou professor de educação física. Fique claro. Mas acredito que eles tem uma função no treinamento importante. Tanto fisicamente quanto mentalmente. E aqui eu quero mostrar para vocês alguns de outros treinos que eu achei bem interessante durante essa preparação. Que foram bem pesados durante essa semana. Como eu disse. Que essa semana foi uma das mais pegadas que eu tive de treino em triatum. E também na minha vida inteira de ultramaratonista. De corredor. Foram 13 horas de treino. 13 horas e meia. Ah não. Essa aqui foi a semana anterior. 13 horas e meia. Essa semana foram 13 horas e 46. Tá. Aqui está dando 14 horas e 15 prescritas. Mas é porque o treino de natação normalmente eu acabo um pouquinho antes. Mas assim ó. Eu vou mostrar para vocês alguns treinos que eu considero importantes. Vamos lá. O primeiro desse daqui foi essa semana. Que foi 3 vezes de 8 minutos no limiar. O limiar é a potência que mais ou menos eu consigo segurar por 1 hora. E eu tive que segurar essa potência por 8 minutos. E aqui ó. Eu vou pegar o gráfico. Vou deixar ele mais lisinho para ficar mais fácil de ver. Então eu tive que manter aqui no aquecimento o meu target. Ou seja, o meu objetivo era manter entre 160 e 187. Eu mantive aqui em 162. Sempre consegui manter no meio ou no topo. E aí começaram os tiros. Aqui começou eu tinha que manter entre 254 watts e 280 watts. E na média eu acho que eu consegui manter. Não sei qual que foi essa média aqui. Infelizmente quando eu faço no Swift ele não marca muito bem. Mas eu consigo selecionar aqui ó. Vamos ver qual que foi a média. Então a média desse trecho aqui foi de 260 watts com a máxima de 340. Então aqui a nossa média, nosso target era 254, 260, 260, 280 né? Era o máximo. E aqui de novo ó. Vamos ver como é que foi. Pegando aqui de novo. A média foi 262 watts. E o último tiro aqui foi de 264 watts em média. Não vou dizer que foi o melhor treino de tiro que eu fiz na bike. Longe disso. Esse treino aqui foi bem pesado. Esse treino eu até escrevi aqui ó. Na observaçãozinha. Que foi um treino que foi feito mais com a cabeça do que com as pernas. Porque estava realmente bem pesado. A semana anterior tinha sido bem pesada. E eu quero até mostrar aqui um treino de tiro que eu fiz durante essa semana também. Que me levou a um PR. Terceiro melhor 10 quilômetros que eu já fiz desde que eu voltei a treinar. Foi de 47 minutos. Não foi dos melhores do mundo né? Mas interessante a gente sempre ver. Vamos pegar aqui quais foram os meus melhores 10 quilômetros da vida. Esse daqui foi o melhor 42 e 14. Esse daqui foi durante a meia maratona que eu fiz. Então assim, foi um tempo bem legal. E eu fiz outro PR aqui ó. Nesse treino aqui que é dessa semana eu acredito. Deixa eu ver. Isso foi dessa semana em que eu fiz 10 quilômetros em 46 minutos e 21. Também não é um tempo assim super extraordinário. Mas foi importante lembrar que isso daqui não foi um treino com a intenção de fazer PR nenhum. A intenção do treino era rodar entre Z2 e Z3. Que é o que estava prescrito aqui. Deixa eu ver onde é que está. Cadê? 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 Não vou achar, mas é o que estava aqui. Estava prescrito. Ah é, esse treino eu acabei apagando. Tudo bem. Mas era o que estava prescrito. Era para rodar entre Z2 e Z3. Que dá mais ou menos entre 5 e 4 e 30. Foi o que eu fiz. Acabou dando esse tempo aqui que foi para mim um segundo melhor tempo nos 10 quilômetros. Não tenho nenhum 10 quilômetros livre para a gente ter uma base de comparação. Mas para a gente ter uma ideia, o melhor tempo meu mesmo foi aquele 42 que eu fiz durante a meia maratona. Então a partir de agora a gente vai entrar na fase de polimento. E agora amanhã eu já tenho natação. Vai dar uns 3.300 metros. Que vão ser bem pegados na verdade. 4x de 100, 9x de 100 e 800 de aquecimento. E depois 600 de palmar moderado. Vou até mostrar amanhã esse treino. Mas durante a semana esses treinos vão ser bastante regulares. Vão acontecer de forma bastante regular. Bastante intervalos longos. Amanhã eu vou usar minha roupa de borracha já simulando a prova. Eu tenho um problema muito grande com a roupa de borracha. Sempre que eu coloco ela eu fico muito ansioso. É algo que, por exemplo, o que acontece com o tênis. Quando eu coloco um tênis de placa e eu fico com vontade de correr rápido. Com a roupa de borracha acontece a mesma coisa. Eu coloco a roupa de borracha e eu fico com vontade de ir para a prova. Fico ansioso. Então eu estou tentando tirar esse pensamento de ansiedade. Estou colocando ela durante a natação para ficar mais tranquilo para a prova. Eu ainda sou muito ansioso na natação. Apesar de estar melhorando bastante. A natação é a disciplina que é mais fraca para mim ainda. Mas estou tendo um resultado legal nos últimos meses. Não sei como é que vai ser na prova. Eu acredito que devo melhorar em relação ao meu pace médio 2 ou 3 segundos. Dependendo do mar. Vamos ver. Também não posso garantir nada. Pode ser que seja bem pior também. Mas a gente tem tido resultados bem legais. E é isso. Amanhã eu vou mostrar um pouquinho da natação. E vou mostrar um pouquinho como é que é a preparação da bike. Como é que eu vou preparar a comida. Como é que eu vou preparar a minha roupa para os próximos dias. Beleza? Pessoal, o vídeo ficou longo. Por isso eu resolvi dividir ele em duas partes. Aconteceu uma coisa logo após esse dia que eu gravei a tela do computador. E eu queria dividir com vocês. Mas vai ficar para o próximo vídeo. Para não ficar um vídeo tão grande, tão maçante, tão complicado. Então já se inscreve no canal para não perder ele. E se não deixou o like, deixa agora. Beleza? Valeu!